Esse mundo é uma piada, mas sempre sou abençoado Quem tá lá de cima nunca me desaponta E no final nós vira esse jogo Um preto rico, bolso cheio de grana Fala o tempo da maior favela que tem no Rio Jacarei vivendo um paninha que nunca passou frio Tô sempre ligado que esse mundo é sobrinho Jesus é o que é? Rê! 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 Olho de falcão, você enxerga a nova era Olho de falcão, muda, olho de tanteira Sabe que contra mim você se desespera Olho de tanteira, quem é de mim, quem queira? Só que eu sou um Deus, mano, você não entende Tá vendo que nessa parada, mano, aqui tenho que te explicar Não é olho de falcão, mano, eu tô em outro universo Matando vários monstros, mano, me chamo de rá Que Deus, o que é o plano? Cê sabe, esse é o plano A gente reza pra ele ser só mais um humano Sabe, meu mano, que o sentimento é letal Hoje você vai sangrar e eu provo que cê é mortal Mano, só que eu sou mortal, tipo, pega e se assemelhe Lógico que eu posso me comparar à semelhança dele Tá ligado? É tipo assim, você não entende Por isso o nó na tua cabeça vem daqui pra frente Me compara, mané, você faz o que quiser O problema é você ir à frente do pé Porque meu mano, quanto é mega, né? Tipo, louco Cê acha que tá em cima? Quanto mais cima, maior vai ser o seu tom O meu tom, só que eu te explicar a trajetória Sempre na minha caminhada, sempre pronto para a glória Tá ligado? É tipo assim que funciona Você não entende, então por favor, mano, dá que soma Pronto pra glória? Eu entendi, meu amiguinho Pra cê chega na recompensa, você tem o caminho É isso que agora, parceiro, eu vou te explicar Você não levanta o troféu sem anticetrião Deixa eu triver só, deixa eu explicar ao aliado Seu que tá batalhando comigo, eu sou a pedra, não sou sapato Tá ligado? Acho que você não ganha comigo Na batalha, você não honra o improviso Iê, iê, iê Palma aí, família, pra primeiro round, já é família Tá vendo o respeito? Já é, já é, Rocinha, Rocinha, Rocinha Por ordem de quem começou, tomou Sem mais delongas Sem mais delongas Faz barulho pra quem achou que rimou melhor nessa batalha Foi meu mano, MH Faz barulho pra quem achou melhor as rimas de meu mano Falcão, passa barulho Repite ele confirmando MH Falcão MH primeiro round Eu tomo o respeito Com a manheira, o round Mas eu quero sangue É, tá faltando Eu não quero que você olhe na cara do outro Tipo assim, seu filho da puta Não, só riu não, mano Riu não Riu nessa porra não, caralho Nem pra rir não, porra Nem pra rir não Olha pra cara dele Olha pra cara dele Olha pra caramba Olha pra cara dele Olha pra ele Olha pra cara dele Eu vou roubar no cu Eu quero o hot Não riu, 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 caralho Ei, 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 ei Ei, ei, ei Olha no olho, corra, olha no olho Eu sou um mortal Eu sou um mortal E o hip-hop que eu garimpo, mano Só que nessa guerra de deuses, mano Eu vou te expulsar do Olimpo Ei, ei, tá ligado? Acho que você não entende, mano Que eu já desmonegado, tá ligado? Você não entende Porque o hip-hop, mano Tá comigo e eu te tirei o seu espaço É de Deus Só que rimando Não é limado Mas eu sou um ser humano Você tá no lugar errado É sério? Não, mano Que você não é de um louco, né? Dos meus Só tipo best Fiquem sem-Deus Mano, só que você não ouviu os Inca Tá ligado? Você não entende que é freguês Realmente, mano Primeiro dinheirão aqui nessa terra Primeiro os deuses E aí? Acho que você não entendendo, mano Nenhum pouco da cultura Acho que nessa parada Tá vendo que eu tô te expulsando Você não entende de literatura Não ouviu, Inca? Fiquei na batalha, não Mano, você tem que tomar valha Eu não ouviu, Inca Sou um MH Sou do calendário de Maia Sério? Você não entendeu? Mano, você toma um abate Só que você não entende, mano Eu tá ligado Hip Hop é tipo meu Pupsi Só que você é de calendário em calendário Nessa batalha você vê o Eclipse E aí? Acho que você não tá vendo Tá ligado? Que é seu apocalipse E agora eu acabo contigo no fim do mundo E não entende que é o submundo Fim do mundo, meu mano Não sei o que você tá falando Fim do mundo Eu tô vivendo E no fim Eu tô rimando Pra eu achar o início do fim Pra eu poder me encontrar Quando o mundo acabar É só o Inter restart M-H vai reiniciar Só que na verdade, mano Tá vendo, mano O Hip Hop ele é pro clima Você tá rimando Tá à toa Só que quando no beat Eu jogo sempre minha vida Não tá pegando Hip Hop é bom Tá ligado? Eu tô improvisando Pra você que você é muito fraco Tá ligado? O Hip Hop, mano Eu tô te espantando Joga a vida, meu mano Joga a vida, meu mano Joga a vida, meu beat Eu tô me achou Eu sei que na verdade é Gato Fale meu, mano Me manda um pouco pra mim E você é Fivete Se quiser ser melhor É na internet Pra você eu faço Gato Né Racinha Faz barulho aí, Rocinha Cafraco Faz barulho aí, Rocinha Perfeito Por ordem de quem começou Já é Aê, Rocinha Vai lá Vou lá, vou lá, vou lá Então vai lá Quem achou melhor a gima de meu mano Falcão, faça barulho Mas quem achou melhor a gima de meu mano MH, faça barulho Repetindo e confirmando Falcão Confirmando e repetindo MH Então, MH para final